Música I don't wanna love somebody, beside ya I don't wanna love somebody, beside ya Baby, todo é o que fizeste pra mim Onde é que eu errei, baby, diz pra mim Baby, tella me what I have done for you Baby, tella me what I have done for you My baby, my baby Olá, beleza, moçã, tudo bem? Eu também vou bem, tal como consegues ver Eu tô com os cenários meio que improvisadinhos aqui assim Mas são os cenários que aproximam-nos à natureza E eu gosto desse tipo de cenário Coisa pobre é muito nice pra ficar bonito, tá? Aquele fundo Itália é de pobre Mas fica bem, o cara não embeleza as coisas Tal como deve já saber Eu tô na província de Nhambane E hoje eu decidi vir contar a história dos meus amigos que fizeram e fazem coisas muito boas Você conhece aquela música? Você que é de Maputo De Moçambique no caso Você que é de Moçambique Você conhece aquela música Teca, 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 teca Então, meu amigo pouco sabia de produção O que ele queria era atender os seus clientes Nos moldes precisados pelos seus clientes Tudo bem, ele queria agradar os seus clientes e tal Só que os seus clientes não compunham letras e tal E ele era muito impostor O suficiente pra fazer o seu cantor Que é, no caso, o seu cliente Mudar de ideia Ele começou a produzir latinhas pra aqui, latinhas pra lá E o estilo pegou Pelo tamanho e idade do jovem Não dá pra se acreditar que seja ele o responsável por estas coisas todas Eu vou introduzir este meu amigo Off, caos, jovem Vem cá Eu sou DJ Mani Junior O primeiro, ou melhor, o primeiro fazedor aqui do estilo Mara Kwanza Que eu tentei fazer isto aqui, agradando os meus clientes Que vinham aqui pedindo coisas que eu pouco sabia Eu estava mais pra hip hop, pra R&B Mas, infelizmente, saiu isso que vocês conseguem ver, né? Infelizmente, você se desagrada com o resultado que alcançou depois disso Tá bom Felizmente, saiu isto que todo mundo consegue ver, consegue escutar, gosta Então, é isso mesmo Mas você consegue mesmo se orgulhar? Tipo, uau! Meu erro deu resultados bons Porque hoje, praticamente Só se escuta isso Não tem outra coisa que se quer Se a pessoa aparece no estúdio, pede marabenda E tu fazes marabenda de verdade hoje Já não querem, querem aquele estilo Nada, vai ser assim É uma sensibilidade Eu sou o primeiro a fazer esse tipo de coisa Esse tipo de coisa Não, eu sou o primeiro a cometer esse tipo de erro Que está se a perpetuar Eu sou o primeiro a produzir Esse tipo de erro que está a dar sucesso, né? Mas não sou o fazedor do tema teca-teca Mas eu sou a pessoa que veio com esse gênero, né? Mas diga-me lá, assim, tipo Tu estavas naquela Deixar a despachar esse gás Para nunca mais voltar Para mim, é Para mim era tipo Vamos lá acabar com essa cena Para entrarmos niggas Fazer hip hop É Eu sou o que era dinheiro E os gays saíram daí E os caras fazerem hip hop Porque é o que eu mais fazia Não é essa coisa de maracuanza Se não É viramos como maracuanza, né? Estamos dizendo marabenda Mas queremos dizer um bocado de coisa Daqui de Inhambando Não, na verdade Vocês produziram marabenda Só que viram aquela coisa De marabenda não tinha nada Não se igualava A marabenda Muito menos panza Então é para inventarmos Marabenda É maracuanza Tipo marabenda E outra coisinha aí Tá percebendo? Então temos esse nome maracuanza Chamamos assim Caimambando E, e, e Esqueci a pergunta Que eu ia te fazer Estou de me responder Ah, meu amigo Tudo bem Agora qual é o estilo? Você foi um dos primeiros Famosos produtores aqui E é um dos últimos A ficar rico Por quê? É assim O problema é a escola O que é que tem a escola? Eu nasci numa sociedade Em que os meus pais Só diziam que A escola é que é o futuro Então Mesmo naquele momento Que eu fazia Eu tenho alguns anos Que reprovei Que vai estar lá produzir Reprovei A produzir a música Reprovei Reprovei Mas os meus pais Sempre diziam Você já tem estúdio Já faz isto Vai à escola Depois volta Vai se depender Foi um momento Foi complicado Sair de Iambana Para poder se formar Depois de lá voltar Já vem ocupar Do mercado Então é pá Eu tive que procurar emprego Por aquele momento Tudo é emprego Tinha que ser emprego Mas agora chegou a perceber Que é pá Não é emprego Mas agora Qual é a percepção Que tu tens Emprego e arte Qual a coisa Que mais te agrada Em saber Que vais fazer Ou estás a fazer Eu cheguei Eu cheguei à conclusão Que arte É a melhor coisa Onde a pessoa Não depende de ninguém Não depende do seu patrão Você é patrão de si mesmo Então E aí eu acho Se eu tivesse ignorado O pensamento de escola Para produzir Eu seria Seria talvez Eu não teria que fazer Marraquaz Teria que fazer Marrabenta Dá para saber Para não bater O tempo te diz Se não a fazer Coisas boas Ou nem por isso Não Eu ainda sou Fazedor daquela desgraça É Eu faço A desgraça O tempo Me ensinou A valorizar O pouco Que nós fazemos Então De certeza Que eu Não sou destreinado Não sou destreinado Quem sabe Sabe Quem sabe Produz Então Eu estou nessa situação Só não me dou Tempo para essas coisas Eu sei o quanto é difícil Tu teres alguém Que diz na tua família Eu não quero fazer Muita coisa Eu quero fazer a arte E dizer para os seus pais Isso é muito complicado Porque as pessoas Têm um ser artístico As pessoas olham Para um artista Como um indivíduo Que não sabe fazer Nada Que não tem futuro Que perspectiva viver Por coisas absurdas Que não lhe vão trazer Ganho nenhum Mas isso é mentira Para o alto Vou agora Com o meu amigo Aqui Para o estúdio Para irmos ver Quais é que são Essas coisas Que ele produz Quais é que são As coisas Que já Mão amigo Traz cocotelas É Vamos fazer Vamos mostrar agora Assim é tipo Estás muito feliz O teu Facebook é qual? O teu Facebook é qual? O teu Facebook é qual? Está onde? O meu Facebook? Está nas redes sociais Estás muitasisas E como é que você Fui 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 Força Fui 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 De morar, dá aí Amigo, qual a viagem neste beat? O que é que tu pensas, quem é que pensas em produzir? Que tipo de cliente pensas em atender? Ao produzir esse tipo de beat, nós olhamos para pessoas do lado do campo. Lá não, cá do campo. Não, pessoas do lado mais para o interior, né? Então, as pessoas aí, eles querem aquela drena, né? Eles gravam de barulho, o mundo da drena, só drena só, tá percebendo? Exato. Então, esse motivo que essas coisas de zomba, fupop lá, não tem muito impacto, né? Então, nós metemos esse tipo de coisa, porque as pessoas lá... Ah, aqui é tipo a visão que você tem de quem faz isso. É a mesma que eles têm lá de quem faça zuque, que zomba, essas outras coisas. Exato, exato, exato. Metendo isso aqui na cidade, com certeza que não terá o mesmo impacto que uma que zomba... Mas não é o caso do teca-teca. Teca-teca é louco. Não, é diferente. Isso é assim. Na música, todo mundo faz boa música, né? Mas existe um momento certo para a pessoa certa, tá percebendo? Então, a pessoa que vai cantar nesse beat aqui, pode ter uma sorte dessa cena, poder dar um boom. E bazar, do mesmo jeito da bater teca-teca. Pode também bater isso aqui, que não sei qual é ainda o tempo. Não sei qual será, mas pode bater. Mas isso aqui nós fizemos mais para o campo, né? Se não tiveres mais nada a me responder, eu não tenho nada a te perguntar. Não, tchau.